Olá meninas, tudo bem? Magnane Sina do canal Havaianas Burdades. Gente, eu esqueci, eu sou muito lerda. Eu deixei, eu não anotei o nome da minha amiguinha inscrita, porque todas as pessoas que são inscritas no meu canal são minhas amigas, todas. Ó, ela me pediu pra mim gravar esse coração de renda francesa, porque, como vocês sabem, eu amo a renda francesa, né? Já tem borboleta, tem as mantas de renda francesa, aí ela pediu pra mim gravar da maneira como eu faço, tá? E eu achei ele muito lindo. Olha pra você ver, eu fiz esse no vermelho, com pérola 8 e a pérola 4, tá? Que vocês podem fazer e eu vou gravar com vocês uma pérola 8 e a e o miçangão. Vocês sabem que essa semana eu tô impressionada com o miçangão, tá? Então, agora nós vamos fazer o coração de renda francesa. Ó, ele começa aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, cinco florzinhas, não é isso? Lembra que eu gravei aquele vídeo da trama reta de renda francesa? Justamente pra isso aqui e pra outros bordados que eu vou vir a fazer com vocês, tá? Então, a gente vai começar essa sequência aqui, ó, nós já aprendemos. Agora a gente só vai fazer essa, essa, essa aqui e essas laterais, tá? Então, vamos lá? Por isso que eu quis deixar aquela trama de gravar a trama reta pra ficar no meu canal. Então, a trama foi essa aqui que eu gravei com vocês, tá? Abaixar um pouquinho a câmera. Eu espero que esteja... Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Aí, ó, tá? Porque a partir dessa essa trama aqui, gente, a gente pode fazer vários bordados, tá? Então, ó, vocês vão fazer essa trama reta com cinco florzinhas. Se não quiser colocar o miçangão no meio, não precisa. A sua linha... Deixa eu passar a... Por isso que eu quis gravar com vocês. Porque os vídeos, gente, é uma sequência, tá? Sempre meus vídeos vai ter parte um e parte dois. Deixa eu só passar o nylon na agulha aqui. Por conta do trabalho de miçanguinha, não dá tempo fazer em um vídeo só que fica muito longo. Aí, eu pensei assim, ó, eu faço o vídeo um, depois as meninas descansam, começam a fazer o vídeo dois, tá? Eu pensei nessa forma. Pra vocês não ficar interrompendo o vídeo, né? Tá? Ó, vocês vão fazer essa trama reta aqui pra mim. Quem não assistiu o vídeo da trama reta, eu vou deixar um izinho aqui em cima, no vídeo do coração, pra vocês, tá? Então, vocês fizeram essa renda reta aqui, não foi? Essa trama de renda francesa reta. Você vai sair com a agulha, nós temos que sair nessa aqui, ó, fazer uma florzinha aqui. Nós vamos fazer, ó, uma, duas, três, quatro. Nós vamos fazer quatro florzinhas, diminuindo pra ir pegando o formato do coração, tá? Entra aqui. Eu gosto sempre de fazer assim pra não ficar repuxando. Aí, você entra aqui, passa a agulha entre as pérolas, ó, entra aqui, tá? E vem aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu acender a luz aqui, fica legal. Eu acho que não, mas, ó, tá? Ó, onde que saiu? Deixa eu levantar ela, só mais um pouquinho pra ficar, tá? Ó, saiu aqui. Nessa aqui, nós vamos fazer, ó, uma, duas, três, quatro, tá? Então, vamos lá. Mesma coisa, cinco. Vou pegar minhas pérolas aqui, que eu tenho aqui. Três pequenas, uma, duas, três, três, quatro, cinco. Mesma coisa, ó. Cinco. Aí, você vai descer, saiu, tá saindo pra lá a linha, ó, você vai voltar com ela aqui, tá? Ó, aí você entra aqui. Gente, eu não sei o que que tá acontecendo comigo, que eu tô impressionada com com coisa dourada. Ó, saiu aqui. O miolinho tem quatro, não é? Ó, o miolinho tem quatro miçangão. Então, nós vamos fazer mais uma sequência de cinco. Um, dois, três, três, quatro, cinco. Sempre essa sequência. Desce, a linha tá saindo aqui, ó. Não tá? A linha não tá saindo aqui pra cá, ó. Vocês vão voltar aqui. Mesma coisa da reta, viu, gente? Vai entrar aqui nesse miçangão. Ó lá, viu? Não ficou aqui no centro, ó. Ficou uma, duas, três, quatro, cinco. Você vai pegar mais um e vai passar, hein, pra formar o miolinho. Quem não assistiu o vídeo da trama reta de renda francesa, assiste, tá? Aí vem aqui, passa dentro de todos os miçangão. Não deixa nenhum pra trás e vai sair aqui, ó. Se não, fica torto. Tá vendo que ele já vai dando uma quebradinha, assim, de ladinho? Aí saiu aqui. Tá saindo aqui. Nós vamos fechar ele e colocar só três. Um, dois, três. Tá saindo aqui nessa pérola, ó. A linha. Você vai voltar aqui pra gente fechar a nossa florzinha. Fizemos a nossa próxima florzinha. Entra aqui no miçangão, entra na pérola grande aqui, puxa, pra gente sair aqui nesse miçangão aqui. Ah, nessa pérola grande, oito. Vocês sempre vão sair na pérola oito. Saiu a linha aqui, ó, tá? O meu linha tem cinco, não tem? Então, nós vamos fazer só mais uma sequência de cinco. Um, dois. Ai, meu Deus. Saiu da agulha e caiu no chão. Gente, o meu chão fica forrado de pérola, miçangão, depois eu saio catando tudo. Aqui, ó. Cinco. A linha tá saindo pra cá. Você vai voltar aqui, ó. Volta. Entra aqui dentro desse miçangão, dessa pérola grande. Entra aqui assim, ó, e vai sair aqui na pérola grande, ó. Observe que aqui tem um, dois, três, quatro, cinco. Quando tiver cinco, você vai colocar só um miçangão e vai voltar dentro de todas as outras aqui, ó. Um, dois, três, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ó. E vai entrar nessa pérola oito aqui, ó. Tá vendo? Entrou aqui, puxou, formou o miolinho. Agora aqui pra fechar esse espacinho aqui, uma pérola. Um, dois, três. Só três. Igual lá da trama reta, viu? Entra aqui nessa pérola. Puxa. Entra no miçangão. Entra na pérola, ó. Onde que eu tô fazendo o contorno. E vai sair aqui, ó. Nessa pérola oito aqui. Sempre você sai na pérola oito. O miolinho aqui só tem um, dois, três, quatro. Vamos fazer mais uma sequência de cinco. Então, você vai pegar um. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. A última, tá? Porque já tem quatro pérola. Saiu aqui, ó. Você vai passar por aqui. Puxa. Vai entrando aqui no miçangão. Mesma coisa da trama reta, viu? Entra aqui. Entra aqui e vai sair aqui, ó. Pronto. O miolinho tem cinco? Tem. Agora você vai pegar um miçangão pra gente fechar ele, pra ele ficar redondinho, ó. Três, né? Ó. Quatro, cinco, seis. Quatro, cinco, seis. E entra aqui, ó. Nessa aqui, ó. Tá vendo? Vamos fechar. Já fizemos três florzinhas, ó. Uma, duas, três. Vamos fazer mais uma. Vamos fechar aqui primeiro, tá? Vamos pegar um miçangão, uma pérola e um miçangão. Três. E vamos entrar aqui, ó. Entrou aqui. Olha lá. Entra aqui, sai aqui. Olha só. Tá vendo? Vamos contornar e sair aqui nessa pérola aqui, ó. Pronto. Saiu lá, né? Aqui tem quatro. Vamos fazer mais uma sequência de cinco. Um, um, dois, três, três, quatro. Ô, gente, pra fazer esse coração sem emenda, eu acho que precisa de uns dois ou mais metros de... Pra não ficar tendo emenda, né? Ó. Três pequeno e dois grandes. A linha saiu aqui. Você vai voltar aqui. Quanto menor a emenda, melhor, tá? Saiu aqui. Vamos passar pelo miçangão e sair aqui nessa pérola. Observem que no centro dela já tem cinco, não tem? Deixa eu puxar minha linha aqui, ó. Ó. Já tem cinco aqui. Olha só. Aí você vai pôr mais um miçangão. Só um miçangão agora. E vai contornar todos esses miçangões aqui, ó. Tá vendo? Ó. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. E sai nessa aqui, ó. Olha lá. Tá? Esse espacinho aqui, nós vamos fechar com três, dois miçangões e... Ó. Três. Puxou aqui, entrou aqui, nessa pérola aqui, nesse miçangão. Agora nós vamos sair aqui, ó. Nesse meio aqui. Tá? Entra aqui e vai entrando entre as pérola pra gente sobe aqui. Eu gosto de entrar assim, ó. É até bom que você vai costurando seu bordado. Eu quero sair nessa aqui, ó. Ficou, ó. Uma, duas, três. Não foi? Nós vamos fazer uma florzinha aqui, ó. Então a gente vai sair lá. Entra aqui. Entra esses dois miçangões e saímos lá na... Tá? Ó. Tá embolando e puxou. Pronto. Tem, ó. Um. Nosso exemplo. Cinco florzinhas. Quatro. E aqui tem uma, duas, três. A gente vai fazer só um. Tá? Mesma coisa. A sequência de cinco. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco, ó. Desceu. Cinco. A linha tá saindo pra cá. Você vai voltar aqui, ó. Tá? Entra aqui. Entra no miçangão e na pérola. E vem cá. Olha só. Quatro. Vamos fazer mais uma sequência de cinco. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. A linha saiu aqui, ó. Né? Pra cá. Você vai voltar aqui. E... O miçangão aqui. Pronto. Olha lá. Quantos que tem aqui, ó. Você aperta assim, ó. Tem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Você vai pegar mais um. E vai voltar entre todos eles aqui, ó. Um, dois, três. Pra fechar a nossa florzinha. Três. Aí, vem aqui, ó. Quatro. Cinco. Quatro. Cinco. Puxa. Seis. E entra aqui. O nylon, gente, que vocês vão fazer esse coração. Pode fazer, usar o trinta. Porque ele... Você passa muitas vezes o nylon. Tá vendo? Ó. Já tá tomando forma. Agora, vamos fechar isso aqui. Aí, a gente vai aqui, ó. Um. Dois. Três. Três. Tá saindo aqui, né? Você vai entrar aqui, ó. Agora, o que que nós vamos fazer? A gente vai entrar aqui. Vai costurando. Pra gente sair aqui em cima, aqui, ó. A gente vai fazer uma florzinha aqui. E outra aqui. Tá? A gente vai fazer... Tem aqui, ó. Aqui tem um, dois, três, quatro. Não é? Ó. Um, dois, três, quatro. Vamos fazer uma florzinha desse lado e uma desse lado. Tá? Então, vamos passar a linha até lá. Vai passando sua agulha, assim, ó. Entre as pérolas e os miçangões. Ou se você estiver fazendo só com pérola. Vai passando. Nos miolinhos, principalmente, que eles vão ficando mais firmes. Passa aqui. Ó. Só passando a linha entre as pérolas, tá? Não deixa a linha aparecer, não. Esconde sua linha. Pra ficar um trabalho perfeito. Passa aqui. Aqui, onde que nós colocamos a violinha, ó. Tá vendo? Ó como que fica. Já dá o formato de um coração. Agora, gente, essa linha minha, ela tá acabando. Tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos... Eu vou arrematar ela aqui, ó. Senão, ela fica um... A mesma coisa, ó. Dois. Vamos dar três nozinhos. Tá? Passa aqui por dentro. Antes de esconder esse nozinho. Vamos passar. Eu sempre tô... Porque o arremate final do bordado é isso. Aí, às vezes, a pessoa não quer trabalhar com fio grande e dá muita emenda. Passa uma colinha aqui, ó. Bem pouquinho. Essa colinha que eu já mostrei vocês, tá? Puxa e esconde. Ó lá. Escondeu. Pronto. Agora aqui eu vou cortar. Vou cortar um pouquinho maior, tá? Pra depois secar e eu cortar tudo. Vou colocar outro fio na... Ó. Olha o nosso coração aqui, ó. Tá vendo? Ó. Agora vamos fazer as laterais. Eu vou colocar um nylon. Colocar um nylon maior. Pra... Ver se a gente finaliza com ele. Pronto. Deixa o meu... Coloquei um nylon maior. Eu quero sair aqui, ó. Eu quero fazer uma florzinha aqui, ó. Aqui. Deixa eu colocar aqui pra mim ver aqui. Tá. Eu vou fazer uma florzinha aqui. Uma aqui. E uma aqui. Então, vamos lá. Você pode passar aqui, ó. O seu nylon. Passa. Vai dar os três nozinhos, tá? Ó. Um. Só tô dando senão. Qualquer lugar você passa o nylon, desde que você saia lá na pérola que você quer. Três. Antes de esconder ele, você passa a agulha aqui primeiro, pra não sujar a agulha de cola. Puxa. Aí você passa. Que essa pérola aqui, a gente não vai passar, ó. Passa a colinha. E essa cola também, gente. Depois, esconde. Pronto. Corta. Nem dá pra vocês verem, porque... Corta aqui essa pontinha. Tá? E pronto. Vamos lá. Passa aqui dentro desse. Se você quiser ir aqui, ó. Um. E vamos sair nessa pérola aqui, ó. Tá? Saímos aqui, ó. Ó lá. Agora a gente vai fazer uma florzinha desse lado aqui. O mesmo procedimento. Cinco. Uma. Uma, duas. Três. Deixa eu pegar mais miçanga. Uma, duas. Uma, duas. Três. Quatro. Cinco. Ó. Olha lá. Essa mesma sequência aqui, ó. A linha tá saindo pra cá. Você vai voltar com ela aqui. Já tem três miçangão no miolino. Tem? Aí você entra aqui. A pérola seis, gente. Ele ficou muito pequenininho. Tá? Eu achei melhor na pérola oito. Mas ele fica bonito também. Uma. Vamos colocar mais uma sequência de cinco. Uma, duas. Três. Três. Quatro. Cinco. Ó. Cinco. Tá saindo pra lá a linha. Você vai voltar aqui, ó. Voltou. Tá? Entra aqui. Entra aqui, ó. Entra nesse sangão e nessa pérola. O miolinho já tem cinco. Não tem, ó. O miolinho aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Puxa assim. Aí você vai pegar mais um e vai voltar a sua agulha dentro de todos os miçangão formando. Ó. Fechando o seu miolinho pra ele ficar redondinho. Ó. Pronto. Passa aqui dentro de todos. Pode usar o nylon 30. Entra aqui nessa pérola aqui. Tá? Ó. Agora vamos fechar esse espaço aqui, ó. Uma. Duas. Três. Ó. Três. Volta aqui e vem aqui, ó. A linha tá saindo aqui, ó. Não tá? Você vai voltar nessa aqui. A mesma coisa. E passa sua agulha aqui dentro dos... Ó lá, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Ó. Tá vendo? Fizemos outra. Aí vamos passar aqui pra gente sair lá do outro lado. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Passa dentro do miçangão. Vai passando sua agulha aí dentro das pedras dos miçangão. Se tiver fazendo só com a pedra dentro das pedras. Tá? Ó. Eu gosto de fazer assim, ó. Passa aqui. Vem aqui. Porque aí ele não passa reto. Ele não fica esticando. Ó. Vem assim. Vamos sair lá na outra pontinha pra fazer a outra florzinha. Ó. Olha como tá perfeito o coração, gente. Entra aqui. Sai aqui. Vem aqui, ó. Vai entrando dentro. Vai ter a gente sair aqui, ó. Tá? Entra aqui. Vem aqui. Entra aqui. Sai aqui. Eu gosto de ir costurando. Porque aí vai dar mais firmeza. Entra aqui, ó. Sai aqui. Pronto. E nós vamos sair aqui nessa pérola aqui, ó. Ó. Tá? Vamos fazer essa florzinha que nós fizemos aqui. A gente vai fazer aqui. Tá? Agora você vai colocar. Uma. Uma. Duas. Três. A mesma sequência. Cinco. Tá? Aqui, ó. Cinco. Desce. E volta aqui, ó. Só dentro da pérola. Não me sangue ou não? Pronto. Aí puxou aqui. Tem só quatro. Você vai fazer mais uma e vai colocar aqui, ó. Ó onde que nós saímos. Tá vendo? Nosso coração já tá? Agora vamos colocar uma sequência de cinco. Uma. Duas. Três. Três. Quatro. Cinco. Ó. Desce. Saiu aqui, ó. Você vai voltar aqui, ó. Saiu aqui. Ó. Você volta dentro de todo o miçangão, a pérola. O miçangão vai sair aqui, ó. Saiu aqui. Você puxa. Pega um miçangão. O miolinho já tem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora só um miçangão. Vai voltar a sua agulha dentro de todos os... Ó. Ó. Ó lá, viu? Vem aqui. Volta dentro de todos eles pra ficar redondinho. Vem aqui. Vem aqui e sai aqui. Pronto. Agora vamos fechar aqui, ó. Agora vai ser um miçangão, uma pérola e um miçangão. Ó. Três. Saiu a linha desse lado aqui, não foi? Você vai entrar aqui, ó. Pronto. Ó lá, viu? Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. Pronto. Aí, pessoal, olha, ó. Nosso coração tá pronto. Nossa manta tá pronta. Tá? Agora a gente vai completar os espaços que tem três, assim, ó. Três, tá? Onde que tiver, nós vamos colocar. Aí você vai entrar aqui, ó. Entre um, dois. Puxa ele direitinho. Aí, aqui, nós vamos colocar uma pérola. Aqui nós fizemos, ó. Nós fizemos as duas. Agora, esses espaços aqui, que tem três, ó. Três, três, três. A gente vai colocar uma pérola, tá? Você vai pegar uma pérola oito, só pérola oito, ó. Pega aqui e passa aqui, ó. Tá? Passa aqui na próxima. Tá dando formato seu coração. Ó. Ó lá, viu? Fica assim, ó. Aí, você vai pegar mais uma pérola oito. E passa aqui na frente, ó. Ela saiu aqui, ó. Saiu aqui nessa pérola. Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui bem direitinho. Saiu aqui nessa oito aqui, não é? Aqui, ó. Aí, você vai pegar mais uma oito e vai passar na próxima da frente aqui, ó. Tá? Passou aqui. Pera aí, que aqui deu um nozinho aqui. Pronto. Ó lá, ó. Vai ficar, tá vendo? Ele vai fechando, formando. Aqui, onde que tem dois, duas miçangão, você vai passar. Não põe pérola. Você passa por dentro dele. Puxa. Ajeita que entre esses dois, você vai passar aqui, ó. E vai sair aqui nessa pérola oito. Onde que tiver dois miçangões aqui, ó. Você não vai colocar a pérola. Aqui já tem, ó. Um, dois, três. Você já vai colocar uma pérola oito. Pra você fechar seu coração e ele ficar perfeito, ó. Aí, sai. Onde que tem três aqui? Você saiu aqui na oito. Você põe uma oito na agulha e entra nela. Ó, tá vendo? Ó lá. Aqui já tem dois miçangões. Você vai passar. Não vai pôr pérola. Passa por dentro dos dois miçangões e vai sair lá na pérola oito. Lá na frente. Ó. Vai ajeitando ele assim que ele fica certinho, tá? Aqui, nessa lateral aqui, já tem três. Então, você vai pôr uma pérola e vai lá na frente e passar na outra pérola, ó. Vai contornando ele todinho assim, tá vendo? Aqui já tem dois miçangões. Você passa entre os dois sem colocar a pérola na agulha e entra no oito aqui, ó. Ajeita que ele fica certinho. Olha que coisa linda, gente, ó. Aí, aqui, já tem, ó, um, dois, três, quatro. Você vai pôr uma pérola, oito, e vai entrar aqui, ó, na oito da frente. Vai dando forma ao seu coração. Aqui são dois miçangões. Você passa a agulha entre os dois, entre essa pérola. Onde que tiver dois miçangões, vocês não vão colocar pérola. Só vai passar entre eles, ó. Passou aqui. Aqui tem dois, você entra com a agulha e vai sair aqui, ó. Lá na frente no oito. Pronto. Ajeita. Olha só. Aí, aqui, já tem, ó, quantas que tem aqui? Uma, duas, três, quatro. Você vai colocar uma pérola oito e vai sair aqui na frente, ó. Saiu aqui. Tá? Olha lá. Tá? Aqui, já tem dois. Então, você vai entrar entre os dois e sair na oito. Você só vai passar a pérola onde que tiver três ou quatro miçangões. Ó. Aqui não tem três? Você já vai colocar uma pérola e vai vir aqui na frente, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem uma pérola onde que a linha tá saindo. Três miçangões e uma pérola na frente. Você vai sair aqui, ó. Ó lá. Tá? Ó seu coração. Olha que lindo. Aí, você saiu aqui nessa oito. Aqui, dois miçangões. Você vai passar a agulha entre os dois e entrar aqui, ó. Na... Ó lá, viu? Pra ele tomar... É lindo, gente, esse coração. Aí, aqui não tem três, ó? Um, dois, três. Você vai pegar oito. E vai passar aqui direto. Coloca uma oito na agulha e passa direto aqui. Pronto. Ó lá. Ajeita ele assim, pra ele ficar certinho. Fica certinho, tá, gente? Aí, você entra aqui nas duas. Aqui, a partir daqui é só duas. Então, você não vai colocar mais. Ó. Tá vendo? Aí, vai passando sua agulha assim, ó. Pra gente fazer o arremate. Aí, onde você... Ó. Ó como que ele fica certinho, gente. Olha. Que lindo que fica o nosso coração. Eu tava louca pra gravar esse... Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Ele fica lindo, 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 lindo. Tá? Olha. Nosso coração de renda francesa. Só isso. Tá? Aí, agora, vocês vão... Deixa eu colocar aqui. Eu fiz ele no vermelho. Paixão. Tá? Ele no dourado. Aí, aqui, ó. Você pode arrematar aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Que eu já ensinei vocês. Vou fazer de novo. Vai colocar um... Agora, na hora de costurar ele, tá? Ó. Dois. Vai entrar aqui nessa próxima pérola. Tá? Vai colocar uma colinha. Se vocês quiserem passar a agulha por dentro de outras pérolas, pode. Ó lá. Escondeu. Viu? Ó. E nosso coração está pronto para ser costurado. Tá? Vocês vão costurar essas laterais dele aqui, ó. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Coração com miçangão. Coração com pérola. Tudo é paixão e coração. Tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Grande beijos. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.